Três pessoas ficaram feridas em tentativas de homicídio aqui em Joinville. Entre elas, olha só gente, entre elas uma criança atingida por disparos de arma de fogo. Segundo a polícia militar, os crimes podem ter ligação com o tráfico de drogas. Vamos ver. A primeira tentativa de homicídio aconteceu na zona norte de Joinville, bairro Jardim Paraíso, distante cerca de um quilômetro e meio da base da polícia militar. A família estava reunida para um almoço de domingo. Várias crianças brincavam no quintal, quando um homem chegou atirando. Um menino de 9 anos e um rapaz de 24 ficaram feridos. No chão ficaram as manchas de sangue. Assustada, a família não quis gravar a entrevista. O menino, Anderson Dickman, levou um tiro no pé e foi encaminhado ao hospital infantil, onde recebeu atendimento e passa bem. O alvo dos disparos era Vilmar Dickman, de 22 anos. Ele foi atingido na cabeça e nas costas e encaminhado em estado gravíssimo para o hospital São José. O autor dos disparos chegou ao local, chamou o nome da vítima. No que ela se identificou, foi efetuado os disparos. Segundo a polícia militar, ele tinha apenas uma passagem por posse de drogas. O registro aconteceu no mês passado. Fato que pode ter ligação com o crime. Cerca de meia hora depois, dessa vez na zona sul da cidade, outro jovem foi baleado. Gesiel Machado de Araújo, de 17 anos, caminhava pela rua quando foi abordado. O jovem também foi encaminhado ao São José, mas passa bem. Segundo o tenente da polícia militar, um motociclista pediu para a vítima ajoelhar antes de atirar pelas costas. O autor chegou a um local, ele estava andando com um veículo, pediu para a vítima se abaixar. O que a vítima se abaixou, houve um disparo nas costas e se deslocou do local. E também acredita-se que há também identificação relacionada com o uso de drogas. O que a vítima se abaixou, o que a vítima se abaixou.